Beleza gente, vamos fazer o evento sazonal de verão aqui, vamos pegar o Zenvo, os carros que tem pra gente pegar aqui ó Eu acho que tem alguns que não estão conseguindo completar tudo, é porque as vezes a pessoa deixa de fazer isso aqui ó Isso aqui é o Forzaton da semana, tá? Então no próximo evento sazonal, o Forzaton da semana muda Então tem que ficar veraco aí pra ver se faz o Forzaton aqui todo, tá? O da semana aqui Antes da gente começar, vamos ver o que tem na loja aqui Tem esse carro aqui velho, pra quem não tem compensa, tá? O Buick é raro mano, então esse carro aqui é bom olhar no leilão né, pra ver se ele tá raro ainda, eu sei que ele é Esse aqui também, pra quem não tem é bom, mas ele não tem final não, é um excelente carro de manobra, tem a galera que arrisca até na S2 Vamos ver esse negócio aqui de tirar foto Ah tá, aqui a gente tem que tirar foto com o novo Shelby Ah, esse aqui eu vou deixar por último, porque a gente vai ter que fazer o evento pra pegar ele primeiro, pra depois tirar foto né Então vamos fazer esses aqui primeiro, os mais sáceis, depois a gente faz ele Esse aqui é modo online, eu vou fazer essa exibição aqui ó Tá bem aqui, vamos lá, aperto o X, viagem rápida Ainda bem que saímos do inverno né, inverno é muito chato cara Meu Deus Valeu Tony, tamo junto Depois eu vou olhar o Super 7 pra ver o que tem lá pra nós Pelo menos o carro é controlável né Até o momento Esse desafio do trem é meio zoado né Bora, bora, bora Opa Quero fazer isso aqui pra postar no mês de dia ainda Nossa, o trem é rápido hein Bora, bora, bora Será que esse carro da tração traseira ele tá muito easy Pra andar e muito rápido Olha o trem, olha o trem, vou bater Meu Deus Meu Deus, será que eu entro aqui? Opa, tem alguma coisa aqui Aqui ó Parede Eita lasqueira Ai ai É o Harry Potter que fica andando O carro passa voando pelo trem Ih Aqui dá Esse trem é rápido hein Gente, eu tenho que entrar onde aqui? Ah tá, vira aqui ó Mano, esse trem é muito rápido Meu Deus Essa cidade aqui Ela tem terremoto né Com o trem Eu nunca vi isso Olha o terremoto Por causa do trem Bora Pronto, terminamos aqui Isso aqui deve dar um super wisp né Salve cowboy Deixa eu ver aqui o próximo desafio Vamos fazer isso aqui ó É uma placa de perigo A gente tem que pular 279 metros Beleza, eu vou ficar logo daqui ó Nossa, onde é que eu tô aqui gente? Se não der daqui, pelo amor Eu vou deixar na sexta marcha aqui ó Ele é muito forte esse carro Vou deixar de sexta Ó Mantenha a sexta marcha Oi, 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 oi 285 Você viu? Vem de lá de trás Mantenha a sexta marcha Que ele é muito forte Se for subindo marcha Ele vai perder o equilíbrio Eu saquei como é que é Então mantém a sexta e vai Só que tem que começar lá de longe A tonagem do Runic RS200 Tá compartilhada Deixa eu ver aqui Vamos fazer Vamos fazer essa área de velocidade aqui Tem que passar aqui com a média de quanto? Média de 177 quilômetros Beleza Eu vou começar daqui ó Vou com o Runic mesmo Ai, ai, ai Olha a velocidade que tá isso daqui Olha isso Não, eu tô em câmera lenta Eu tô em câmera lenta Meu Deus do céu Voltou É a internet? Será? É a internet, né? É, essa tonagem aqui agora é classe S1, tá? Bora fazer o radar de velocidade agora, Lynx É... Tem que passar aqui a 290, né? Eu vou pegar o Rimac Bora Falar a verdade pra vocês aqui Só dá problema A internet da net 300 quilômetros Passou até 300 quilômetros Gente, o Rimac Tem no leilão, beleza? No leilão você encontra esse carro aqui Ó, vamos fazer Essa corrida aqui Pra pegar o Celica 94 Pra gente vender depois Corrida de rally classe C Vamos ver que carro é Bora entrar aqui no evento Minha equipe deve ter atualizado... Ó, três corridas, hein? Gente, eu tenho um Escort RS Eu vou conferir se a tonagem tá compartilhada pra vocês Bora, gente A tonagem tá compartilhada aí Sério? O Mustang é meta? Peraí que agora nós vamos... Trocar uma ideia sobre o Mustangão Bora, bora Ô, valeu, João Obrigado, João Boa tarde Obrigado pelos beats, meu querido Tamo junto, viu? Bora Vire Vire Vire, vire Carrinho tá bom mesmo Tá bem easy, né? Easy drive pra... Pras corridas Até agora o evento sazonal tá tranquilo, né? Até agora o evento tá tranquilidade Bora Tem o Forzatom, né? Vamos ver o que que tem os desafios do Forzatom aí O que que tem que fazer Essa aqui é a categoria que eu quero correr quando o computador chegar Fazer uns carrinhos de rali aleatório pra gente brincar Valeu, César Tamo junto Bora, bora Bora, bora, bora Pelo menos é um carrinho que ele mantenha uma velocidade alta, né? Opa Vire Bora, bora, bora Bora, bora Vai, 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 vai Última volta É uma corrida de circuito E duas de velocidade Show de bola Show de bola Ó, concluiu, hein? Ah, esse carro aqui tá compartilhado a tunagem Pra fazer esse evento aqui Ó, pegamos o Toyota Beleza Ó, fazendo esses eventos aqui A gente já concluiu 30% O próximo aqui é o Corolla, né? Vamos pegar o Corolla Nossa, classe D Forza Vamos lá Ô, meu Deus Bora lá Bora entrar no evento do Fusca, velho Beleza, gente Eu vou compartilhar o 595 Essence pra vocês aí, tá? E a primeira marcha dele tá loucona Bora, bora, bora Olha Mas ele é bom de subir ladeira Pô, aquele carro ali parece que ele... O chassi dele é de madeira Eu vi no evento da Goodwood o cara falando Bora É, né? É uma canoa, Dan? Ai, ai Acelera Snowbells Ó, o bicho acelera bem 165 Valeu, Giovanni Bora, 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 bora Ó, ele abriu bem a vantagem, hein? Achei que ele ia sofrer, mas tá de boa Parece uma pipoqueira, né? Tá aquele pau no carrinho Aqui ele vai... Ó, 170 Rapaz, tá mais rápido que a Titã, hein? Tá mais rápido que a Titã 125 Bora, bora Bora, bora Tá mais rápido que a Titã Eeeh, você Você que ronca desse jeito Salve, Giovanni Meu Deus Gente, não dá pra ler Andando de carro, não, velho Nunca dirije olhando o chat, viu? Nunca dirije olhando o chat Meu Deus do céu Peraí que agora eu leio Deixa eu terminar a corrida aqui Ai, ai Bora, bora, bora Ô, bichão É bom de velocidade, viu? Vou querer Ó, concluímos o evento, hein? As três corridas Valeu, monkey Show de bola Ganhamos o Corolla Ó, até agora Trinta e seis por cento, mano Olha, eu já completei um evento aqui, ó Eu já completei algum evento aqui, velho Ah, deixa eu ver Opa, agora é o evento do Mustang, né? Pra gente pegar o Mustang Depois tem o rivais mensais e a ranqueada Vamos pegar o Mustangão aqui Classe S1, beleza Bora Bora fazer esse evento aqui De Muscle, velho Tomara que eu tenha Ó, tem esses carros aqui, ó Tem todos esses carros aqui Pra gente fazer esse evento Eu vou com o Dojão Eu gosto desse Doj aqui Bora Ó, o Mustangueiro aqui do lado Ó, o novo Mustang não é bom, não? Porque a gente corre no online é contigo, né? Tem um novo ali, ó O novo não é bom O cara aqui, velho Pra onde esse cara tava indo, mano? O novo não é bom, não? Ah, eu quero a... Essa... A... A... Não a nova que sai agora Eu acho que é a 991, né? 991.2 É a 991 Essa verde, cara Esse... GT3 RS O verdinho lá Nossa, ele é bonito demais, velho É a geração do GT2 Que nós tá tendo aí Acho que o GT2 Por enquanto é o mais rápido ainda, né? É dinheiro, viu, mano? É dinheiro, mano Nossa, esse 2 é... Esse 1 é louco demais Bora, bora, bora Beleza Show de bola Concluímos os 3 eventos 3 estrelas Beleza, mano Pegamos o nosso Ford Demorou, hein? Mas veio Só de fazer esses aqui 42%, né? Então eu acho que isso aqui é muito importante Ó, os dois aqui Rivais mensais E a ranqueada Vamos entrar no rivais mensais Ó, os rivais mensais Aí, ó Lembrando Lembrando, gente Tem que dar a volta aqui Sem bater na parede Tem que dar a volta aqui Sem bater na parede Viu? Tem os meninos Tem que dar a volta aqui Não consegui completar Mas você fica batendo o carro na parede Não precisa ser rápido Só fazer a volta aqui Sem bater Aí eu pego e bato o carro Ah, esse aqui é de boa Viu, Dan? Esse tração traseira Aqui é de boa Bota um Vou fazer um evento Com a galera Vou botar um pneu de corrida Aqui nesse carro Pra gente fazer Umas corridinhas Tração traseira Ó Calma, rapaz Esse aqui é louco Aí, ó Sem bater em nada Pronto Só isso 48% Agora eu vou procurar Uma corrida na ranqueada Tá? Aqui, ó Aventura online Aventura classificada Eu só jogo na solo Ó Corrida classe A Beleza No inverno, hein? Tem que tomar cuidado Três dias Eu não tô falando nada Porque não mandei mensagem lá Porque eu só vou receber Dia 17, né? Então tá tranquilo Mas depois que eu receber Esse computador Não tiver com dinheiro Na conta Aí eu já vou Arrochar eles Aí eu vou falar Ó Se vocês enrolar aí Eu já vou botar na justiça Beleza? Então agiliza pra nós O lado nosso aí Senão Nós vamos ter que Né? Nós vamos ter que complicar A situação aí Vocês tão esperando o que? Vender um computador aí Pra Recuperar o dinheiro E me pagar? Vai Já peguei o mustangão Uhum Depois eu vou tirar uma foto Com ele Tô fazendo a ranqueada De nova O nova é brabo Ele tem um pneu de drag Mesmo colocando pneu de rally Ele ainda tem a física Do pneu de drag O Forza é muito louco Ai ai E ele é bom na neve Né cara O cara falou pra ele Muka faz uma lista De top carros da neve E como se a gente Tivesse 30 carros Pra andar na neve Eu vou dar uma pesquisada Vou ver se tem mais carros Que dá E a gente faz Um bagulho desse aí Ó Beleza Show de bola Ó Depois da ranqueada A gente concluiu 50% aqui ó Vamos ver Olha só 50% Depois da ranqueada Já pegamos o Zenvo Beleza Agora a gente vai fazer Os eventos Do Forza Tom Né Vamos fazer aqui O Forza Tom Tá easy né Ó O primeiro aqui né Adquiri piloto Um Hypercar Eu já fiz isso né Depois que eu peguei um carro lá Agora a gente vai fazer o que Ah fazer 10 habilidades De ultrapassagens Em uma corrida Tranquilo Vamos fazer uma corrida De circuito então Com um Hypercar Deixa eu pegar um Hyper aqui Aperta o botão Y Deixa eu pegar aqui um Hyper Aqui Hypercarros Eu tenho aqui Deixa eu colocar no favorito aqui Ó Tem Centenário Centenário é muito boa Tem a McLaren Senna né Eu vou de Senna Um carro muito bom de manobra Eu vou pegar essa pista Aqui mano ó Eu vou pegar essa pista Aqui ó Pequenininha Beleza Eu vou entrar aqui Eu vou entrar aqui Eu vou criar um evento Personalizado Pra mim Fazer Esse esquema né Eu vou criar aqui um projeto Pode ser em cima desse aqui Ahn Cadê Hypers Aqui Hyper Hypercars Eu vou colocar Umas Umas Dez voltas aqui né Até eu Ultrapassar Ficar ultrapassando os carros E completando essa meta aí né De ultrapassagens É Eu coloquei a dificuldade No mais fácil Deixa a galera passar né Aí eu vou atrás Vai mano Vai mano Você não sabe virar o carro não Ó Tô fazendo as habilidades aqui Ó Tô fazendo as habilidades aqui Aí completou É só Ultrapassar a galera Coloca no mais fácil Deixa todo mundo ir embora Ultrapassa todo mundo Pronto Ó Esse aqui era pegar um Hyper Essa aqui é a habilidade Dez habilidade de ultrapassagem né Então é só deixar todo mundo ir embora E ficar ultrapassando todo mundo Sem bater em ninguém Pronto Agora aqui Vamos ver Ganhar um total de nove estrelas Na área de velocidade Tem uma área de velocidade ali Que é muito boa Essa área aqui ó Que ela não exige muita velocidade Ela é uma área até De boa pra fazer né É essa área aqui ó Vamos lá Cadê Aqui gente ó Tá vendo A média de velocidade Pra ganhar três estrelas É 160 quilômetros né Então a gente só precisa fazer Três vezes Mudou Beleza Você mudou o nome aqui né Beleza Ó Se não der hoje Eu vou fazer o já à noite Tá Vamos ver aqui Acho que aqui dá Três estrelas né Tá vendo 170 Então a gente foi uma É só fazer três vezes Pega uma distânciazinha Pra entrar com a média De velocidade alta Ó Ó Ó Ó os caras de Remark Remark também deve ser bom aqui né Os caras fazem aqui Véi Tá vendo Aqui é muito bom Pra fazer isso Bora Ó Entrei com a média De 200 Olha o cara fazendo aqui ó Show de bola Cara Tem que fazer mais uma Ah não Tá certinho Três só Vamos ver que é o último agora hein Tá fácil mano Tá fácil É pra vencer um evento Da série de corridas de estrada Ah na floresta de like rust Beleza Corrida de estrada né Floresta de like rust Beleza Deixa eu colocar aqui RB Corrida de estrada Like rust Qual que é gente Floresta de like rust Demorou Vamos entrar aqui ó Aqui será que dá certo Aquele esquema Modo solo Eventos personalizados Em alta Aqui ó Pode ser que seja esse aqui Vamos ver Cadê o carro Bora Like rust Ele falou o nome né Eu não sei se vai dar certo não Mas vamos ver né Se der beleza Alguém tentou isso aqui gente Vamos ver né Vamos ver Ó Completou Vamos ver se deu certo Ih deu certo ó Ah deu certo Ah beleza Hum Falta alguma coisa aqui gente Ah foto cara É mesmo Tirar foto com o Shelby Falta ela né Vamos tirar foto com ele Pera aí Eu tinha esquecido desse aqui velho Tem que tirar foto dele né Primeiro tem que ganhar a corrida Pra pegar ele né Bora Pimba Pronto Ok Ah completou Nossa ainda bem mano Travou 80% cara Show De bola Pegamos a Mercedes Beleza Vamos dar uma olhada aqui Nos pontos cara Deixa eu ver aqui Como é que a gente tá De pontuação aqui 81% Do festival 36 Tá Fazendo isso tudo aqui ó Fazendo isso tudo aqui Certinho 81% Do festival 36 Tá Tá E aí E aí E aí E aí E aí